Uma nova estrela nas artes marciais surge no estado do Paraná. Jade Menezes é uma atleta de kickboxing, nascida em São José dos Pinhais, sempre vivia aqui e agora sou campeã mundial de kickboxing, o maior evento do mundo. Jade Menezes entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira campeã mundial de kickboxing. Eu sou a primeira lutadora do evento, a primeira brasileira do evento e a primeira brasileira a conquistar o título. Então foi um treinamento muito árduo, foi difícil, foi um muito treino, mas a gente conseguiu, deu certo. Ainda falando sobre a disputa, a Jade despancou nada menos que a Anissa Maxen, que era considerada a maior lutadora na categoria em todo o mundo. Aos 26 anos de idade e com 15 lutas no currículo, a Jade agora trabalha com um foco um pouco diferente. Tão difícil quanto a conquista, é a defesa do título. Se já treinávamos fortes, agora vai ficar ainda mais forte, vamos ter que treinar mais ainda, focar em alguns erros dessa luta que aconteceu para não acontecer de novo. E na próxima luta tentar buscar um nocaute, alguma coisa, e manter o título para o Brasil, né? Esse título não vai sair daqui mais. A responsabilidade aumenta? Sim, muito, com certeza. Trabalho sério aumenta mais ainda, né? Dedicação e empenho não faltam? Com o cinturão agora, ainda mais. A minha rotina é assim, todos os dias. Eu treino duas a três vezes por dia. Todos os dias de manhã, aqui na Remergin, fazemos a preparação aqui só horário dos atletas. O treino é bem difícil, é bem difícil. Isso, daí fizemos a preparação física, de noite alguns treinos técnicos. Então é isso, uns dois a três treinos por dia. Domingo, cedão, ter que fazer escadaria. Não tem tempo para descansar. A Jade é uma atleta muito dedicada, né? Muito guerreira. Ela dedica essa vida como lutadora agora, mas ela tem um pet shop que ela trabalha. Então ela acaba se dividindo nessa atividade dela. Está competindo hoje com as melhores atletas do mundo, né? Mesmo tendo essa dupla jornada aí entre o trabalho e a vida de atleta, ela conseguiu, né? Conseguiu esse título aí que é histórico para o Brasil. Primeira campeã mundial de kickboxing.